oi pessoal traçando o máximo pra vocês e hoje eu queria avisar que achei uma vila eu tava fazendo um vídeo só que alguma coisa me atrapalhou e tinha que fazer tudo de novo mas tinha conseguido isso aqui ó até terra mas a terra até que a última as vezes cama tava precisando de cama não tava com eu não tinha cama que sorte esmeralda nossa tô muito soltudo hoje nossa essa aqui é uma velha desculpe nossa que sorte que eu tinha gente achou esmeralda vou levar isso também isso aqui é pra tentar é tipo atrair animais também vou levar olha só não me culpe porque eu tô levando quase tudo daqui é porque eu tô eu tô deixando de ver que é o filho da Mictá, não estou contando onde que vem esse parou? olha, mas eu não corro só que susto, mano vai estar um susto no outro meu Deus, eu não estou dando um susto daquele filho da mãe isso aqui acho que está para aproveitar, né? vou levar gente, eu sou daquela pessoa que leva tudo que vem pela frente se eu acho semente, levo se eu acho uma tela, levo eu vejo tudo que vem pela frente mas peraí, já volto desculpa, gente, era uma coisa rápida então, deixa eu montar logo essa parte peraí eu já quero trair oxe nem o que eu estou fazendo eu estou tentando achar não consigo achar eu queria tentar achar a semente gente, você está me perguntando por que já se eu raro em você achou isso? peraí, eu não queria dizer isso eu queria dizer outra coisa mas é que eu acho que vou precisar mano, só tem coisa útil nessa vila cara, também eu tinha sorte de achar a esmeralda nossa, graça quando eu tinha achado vocês viram que eu não sabia que nem um pouco acioso mas também não fiquei sem força porque uma vez já achei até diamante é sério, uma vez achei diamante no avio não gostei é, então, eu nem me animei por que disso eu não estava jogando no sobrevivente a mim é, vou deixar o catinho não vou cair nessa de novo nem me perguntem o que eu estou fazendo volta o que? eu pego tudo que veio por a frente não, eu volto muito para por isso vou ter rápido vou precisar eu quero pegar tudo que veio por a frente eu falei para vocês que eu posso colocar o que eu acho e... peguei olha, uma abelha se tem abelha, se não canta então, o que é disso aqui tem? que triste meu inventário está cheio muito triste isso não, não, a primeira ideia é melhor eu vou voltar lá no terreno lá onde fica o carro vou tentar colocar no baú mas foi até que uma sorte eu achar essa vila olha, sabe o que eu estou pensando? eu vou te colocar... não, eu vou te colocar... ai não, eu tipo... e eu vou te... eita, culpa! Eu não tenho tanto problema com isso, tem mais problema com o esqueleto que o filho da mãe fica atirando de mim e eu mal chego perto e já consegue atirar, olha a criatura chata pra caramba, peraí quero fazer uma coisa, não me pergunte porque eu não fiz ela na vila, ela tá a mesma coisa, eu só vou pensar livro, isso, isso, mas nós vamos perguntar porque eu fiquei livro? Bom, tá pra fazer um coxinho que tá ainda na mesma coisa, infelizmente o esmeralda não é, por que eu tô acordando pra tomar no baú? Posso usar pra isso, e vamos lá, a mimi, não me pergunte porque eu falei, checa, tá bom, então, ah, eu só falei a mimi, por causa da mimi, vou levar a cenoura comigo, depois eu vou voltar pra pegar meus outros itens, por que razo eu tô acordando com isso aqui, prontinho, vou levar só a rixada de pedra pra ver o que eu vou razo fazer com ela, mas vai servir pra uma coisa, é, eu disse, tem muito semente, nossa, tem muito buraco por aqui, é onde eu vou marcar pra tentar tampar tudinho, poxa, que pena, o vídeo já vai acabar, mas antes disso eu quero fazer uma coisa lá, tentar achar ferro, nossa mano, que sorte minha, mano, eu, que sorte, nossa, eu ia, também, que bom, né, mano, o lugar onde que eu escolhi ficar, nossa, eu tô tendo muita sorte, quem tá assistindo é Felipe Neto, que ele tá aí passando uma série de Minecraft, o lugar que ele escolheu foi muito excelente, demorou muitos dias pra achar um cavalo, e eu, já achei um bem perto da minha casa, coitado dele, não conseguiu nem achar uma vila, ou será que achou, eu nem assisti, eu assisti direito, mas até que vou tentar assistir tudo de novo, por que, com, eu já assisti um, até que não é tão ruim, então eu vou assistir tudo de novo, pera, até que a vã pode ser útil, pera, poxa, quem também já jogou sobrevivência de Minecraft, e escolheu esse mesmo lugar, mano, eu sou muito surdo pra ficar nesse canto, gente, por que, minha casa tá ali, bem aos poucos eu achei uma vila abandonada, nada, nada por cima, tem, achei uma esmeralda, esmeralda, mano, muita coisa, e um pocate que vai me ajudar, sei que as vezes o clube não ajuda, mas pra mim ajuda, hum, que pena, o vídeo vai ficar por aqui, mas antes eu quero colocar meu ferro pra esquentar, mano, eu tenho muita sorte de achar ferro perto de carvão, é possível isso acontecer as vezes, impossível, olha, ainda tinha um combustível, gente, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam, e até o próximo vídeo, fui! Valeu!